É que já faz tempo que eu não tenho tempo Tudo muda aqui dentro Sei que me arrependo quando olho pra dentro E vejo meus sentimentos E a vida passa Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie! Hop! Hop! Eu disse que é hippie, vocês dizem hop! Hippie! Hop! Hippie! Hop! Aí, Ubi, eu falo pra tu Pode virar o contrário que eu te mato É Majin Buu! Cê tomou um susto Que eu faço a rima Então agora eu chego e assusto Não é porque a cara é feia Perdão Ele falou que me mata Sabe mesmo, mano, cê é comum Até falou, meu mano, que você é o Majin Buu O bagulho é foda Você taca a sua banca Eu tá ligado porque cê ganha de mim É Genk Dama É Genk Dama? Mas cê falou errado, Dutra É Genk Dama Se eu quero chamar uma mina Vem, Kidama Mas cê não consegue fazer uma rima Quem que é a cama? Tá ligado, meu parceiro O bagulho é zica, mano Eu sou fristaleiro Preste atenção, meu parceiro Eu acabo com a sua vida Não fica no meu Acaba com a minha vida Agora que seja Porque eu sou o Mário Porque eu sou o Mário Tô com o cogumelo Verde Mas aí cê não consegue Então agora seja Que eu te mato, meu mano Na revista Veja Tá ligado, eu vou falar Tá com o gol, moelão Tá explicado Porque cê acha que vai ganhar Cê sabe, mano, o bagulho é zica Preste atenção que no Mike Meu mano, acabo com a sua vida É isso, o quebradinho É muito pouco Mas aí Por ordem de rima, família Quem gostou das rimas do Mota Faz muito barulho Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Ubi Mota e Dupre 1x0 KG contra Dupre agora, família KG começa Pra eles levar Rara KG começa O Primo Responde Tá ligado YouTube Prêmio é Embaçado Agora Manda o DELDROP, hein Mata esse cara no trap 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 Mano, cê se fode É porque cê olha pro meu olho, mano, nem tô de óculos Agora você se fode, eu que vou virar o ciclope É, tudo bem, cê não vira o ciclope, não fode Cê sabe que agora já curte o clima, até porque Fala que eu abaixei a cabeça, tive que fazer isso pra te olhar lá de cima Você pega essa, meu mano, cê sabe que agora eu vou chegando Essa que é a parada, sabe que agora cê não pode Cê fala que é ciclope, mas eu tô solente, então é patada Que que cê falou, mano, cê travou, não entendi o que cê falou É porque eu pego o meu celular, modo avião pra olhar pra mim Modo avião do voo, ó, que eu tô voando alto Mano, cê sabe que agora eu tomo de assalto Cê não aguenta comigo, sabe, porque esse é o Paco Mano, cê é o Taco Mas cê sabe o Taco, arrima na sua mente pra ficar inteligente Vê se você pega essa parada, agora cê só me dá minha frente Ele tá no modo avião, sinceramente, mano Cê sabe que agora eu vou chegando sem suspense Esse é o primeiro MC que tá no modo avião Mas não racha, fecoense Sabe por que, mano, cê é mongol? Não honro a Chapecoense, mano, eu tenho respeito por eles Mas, mano, não gosto de futebol Sabe que é engraçado, cê falou que eu sumi da minha frente Mano, meu freestyle aqui que é de adulto Subi na sua frente, apareci do seu lado Deu um mu na sua cara porque aqui virei neturno Mano, cê não gosta de futebol Mas cê sabe que agora você é comum Que tipo de brasileiro não gosta de futebol Você é alemão, por isso que é um 7-1 Aê Sinceramente, mano, de você eu tenho dó Porque você falou que tá no modo avião E você não me ganharia nem no forró Pesado, barulhos pra essa batalha, rapazinha Barulhos, barulhos pro KG Barulhos pra quem gostou das imas pro Dopré E aí, moda, próxima